Música Mesmo em semana de tempo carrancudo, colheitadeiras tomam cenário em Santa Catarina, na colheita de mais uma safra de arroz. Música Agricultores estão preocupados com o preço do grão. O preço é o que mais preocupa a gente, que é um preço que não condiz com a realidade. Música Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor. E nesta edição você vai ver também. Preço do leite reage em fevereiro. A Anvisa diz que não há provas de que glifosato provoque o câncer. Jovem agricultor do Meio Oeste aposta na pecuária de corte. Aqui antes a gente só tinha potreiro com bastante elevação e pedras, né? Então eu decidi pegar uma área nobre do terreno para investir em pastagem e fazer o piqueteamento. Rio do Sul vai ganhar o primeiro condomínio rural do Alto Vale para quem tem paixão por cavalos. Então a gente vai estar oferecendo a alocação das baias e o pasto para que eles tenham onde deixar os seus animais e também alguém que possa estar cuidando deles quando eles não estiverem nas suas chácaras. Irmãos de Laurentino inventam jiricobomba para facilitar a aplicação de defensivos na lavoura e no pasto. A ideia surgiu que a gente estava trabalhando, passando veneno com uma bomba nas costas e aí pensamos em inventar alguma coisa para facilitar o trabalho. E na receita da semana, uma dica super prática. A Sônia vai ensinar a preparar uma massa que tem como base o aipim e pode ser usada em vários salgadinhos. Inclusive, dá para fazer sem glúten e sem lactose. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola Inédito está só começando. Nós começamos a edição de hoje falando de arroz. O tempo não colaborou na maior parte da semana. Ainda assim, muitos agricultores fizeram a colheita. Em Rio do Oeste, os arrozais verdes e amarelos contornam a cidade em uma vista de encher os olhos. A colheita no município já começou há cerca de duas semanas. Seu Ademir mora na localidade de Águas Verdes e praticamente já terminou de colher a lavoura de 27 hectares, que tem em parceria com mais dois amigos. Em termos de produção, está dando safra normal. Tem em termos de brusone, coisa mínima. O ano está correndo tranquilo para isso. A chuva incomoda um pouco, mas também faz parte. Inclusive, nesta semana, o clima foi um embecilho. Tempo carregado com chuva e garoa é a pior coisa para quem tem arroz maduro. É uma semana meio perdida, mas tem que aproveitar e roubar o tempo. O trabalho do seu Ademir de agora em diante é terceirizado. Ele tem a colheitadeira e presta serviço para outros agricultores. Nesta semana, ele fez o corte na propriedade do Alcir José Moratelli, que produz arroz para semente e para consumo. Santa Catarina é o segundo maior produtor nacional do grão. Devem ser colhidas no estado 1 milhão e 100 mil toneladas em 143 mil hectares plantados. O que preocupa é o preço pago pela saca, cerca de 37 reais. O preço é o que mais preocupa a gente, que é um preço que não condiz com a realidade. Seu Ademir conta que o custo de produção hoje ultrapassa os 120 sacos por hectare. Tem que colher no mínimo 170 para o cara sobrar bastante 2 mil reais por hectare. E não é o suficiente para o cara tocar outra safra. E se o preço é o que mais está incomodando, vamos dar uma olhada como ficaram as cotações na semana. O arroz segue em 37 reais, feijão novo 160, milho 36 e a soja em 71 reais. A cebola segue oscilando entre 1,40 e 1,50 o quilo. A rouba do boi 153 reais e o leitão em 5,89 o quilo. O preço do leite deu uma reagida agora no mês de fevereiro. A alta segundo o CPEA foi de 10% em relação a janeiro. A média Brasil ficou em 1,41 reais por litro. O valor é 13 centavos a mais do que no mês anterior e 33% acima do valor registrado no mesmo período de 2018. A instituição destaca que esta foi a maior média mensal para o mês de fevereiro em termos reais. Eles fazem o estudo desde 2004. Esse movimento de alta esteve atrelado à oferta limitada em janeiro, quando o volume captado ficou abaixo da expectativa do mercado, provocado pela estiagem no sudeste e centro-oeste e o excesso de chuvas no sul. Outro ponto que afetou a oferta no campo foi o desestímulo de produtores no final do ano passado, tendo em vista a queda da receita e a alta nos custos de produção. Além disso, no encerramento do ano anterior, as assimetrias de informações e ações especulativas diminuíram a confiança de produtores em seguir aumentando a produção. A cotação também foi puxada pelo aumento da competição entre empresas para assegurar a compra de matéria-prima. A pecuária é uma importante atividade no Brasil. O rebanho ultrapassa 220 milhões de cabeças. Algumas delas estão no Meio Oeste Catarinense, em uma propriedade comandada por um jovem agricultor. Estamos no Meio Oeste Catarinense, uma região que tem o Rio Pelotas, afluente do Rio Uruguai, fazendo a divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aqui vive o jovem Irã Luiz dos Santos, 25 anos de idade e muita disposição para o trabalho. Ele mora na comunidade Volta Grande, do município de Zortea. A propriedade da família é de 20 hectares e a metade está dividida em piquetes cultivados com pasto de qualidade. É aqui que os terneiros crescem e ganham peso, para depois serem vendidos para o frigorífico, com peso entre 450 e 500 quilos. Irã explica como ele desenvolve esse trabalho de engorda de terneiros. A gente, conforme vai negociando, vendendo o gado, a gente vai comprando. E eu estou experimentando fazer uma compra onde eu tenha não só uma venda por ano. Então, eu estou tentando pegar vários lotes para ter uma renda quase mensal, porque eu acho que a maior dificuldade que eu encontro no gado de corte é não ter uma renda mensal. Então, antes eu tinha uma renda só ou duas por ano, e isso fazia com que eu tivesse que ter cautela nos gastos e levar as contas bem certinho. Assim, eu estou tendo praticamente uma renda mensal. O sistema de engorda de terneiros tem como base a alimentação a pasto. Para isso, a área está dividida em dez piquetes. Pasto fresco e sempre à vontade faz parte da dieta dos animais. A gente fez meio que ao contrário do que todo mundo fazia. Então, eu quis aproveitar uma área de lavoura, uma área boa, para investir em pastagem. Antes, a gente só tinha potreiro com bastante elevação e pedras. Então, eu decidi pegar uma área nobre do terreno para investir em pastagem e fazer o piqueteamento com tudo o que tem hoje. E qual é o tipo de pasto que você cultiva aqui para os animais, que você produz? Nós decidimos que, como a área aqui é uma área boa, nós iríamos usar a jigs. E daí usamos a jigs e no inverno também sobressemeamos a aveia e o azevem. E esse ano também fizemos um teste com o trevo. O trevo branco e o vermelho também. E você acha que está vindo bem? Sim, nossa. Eu me surpreendi até, porque na verdade eu pensava que em pastagem perena a gente perdia a área no inverno. E muito pelo contrário, a gente aproveita e aproveita com pastagem de qualidade. Eu percebo que aqui próximo você tem um lago, uma boa reserva de água. Isso. Como é que essa água vem até os piquetes? Bom, nós em conversa também com o extensionista da Ipagre, nós optamos por colocar um carneiro hidráulico. Então nós pegamos a água do açudo, levamos com desnível até o carneiro hidráulico. E do carneiro hidráulico nós bombeamos para a caixa de 5 mil litros, onde é distribuída para todos os piquetes. Profissionalismo, persistência e inovação movem esse jovem produtor. Sempre com a orientação técnica do extensionista rural, Michael Ouriques, Irã já se destaca neste ramo da pecuária de corte. Em 2015, ele fez o curso da Ipagre em gestão, liderança e empreendedorismo. A partir dali, a vida mudou e Irã percebeu que para ficar no campo, é preciso apostar em qualificação profissional. Bom, então na verdade, quando eu terminei o ensino médio, eu fiquei meio desorientado, sem saber muito o que fazer. Por mais que eu gostasse da profissão que nós já exercia, que era lidar com o gado de corte, eu via também que eu não tinha muito espaço para trabalhar no sítio. E aí, então, surgiu a oportunidade de nós fazer o curso dos jovens empreendedores rurais, onde lá teve uma palestra sobre sucessão familiar, né? E nessa palestra, tipo, foi o divisor de águas na minha vida, né? E a partir desse curso, você decidiu investir, apostar no gado de corte? Isso. Aí eu decidi que eu queria realmente viver do sítio e me manter daqui, né? Então, foi aí que nós começamos a conversar com o Marco a respeito do projeto, né? Então, durante o curso, a gente estudou várias possibilidades de projeto, de vida, né? De renda econômica aqui para atividade. E ele optou por pecuário de corte, que é uma tradição já da família, né? Então, ele começou a trabalhar aqui nessa área. Nós priorizamos no investimento a parte de pastagem, né? Que é uma alimentação a baixo custo. E a instalação dos piquetes no sistema de piqueteamento e produção de carne à base de pasto, com pastagem perene de verão e sobre a semeadura de inverno. Para que ele possa ter os menores custos, né? E as maiores margens de lucro na venda dos animais. O extensionista Michael acompanha de perto todo o trabalho realizado na propriedade. A assistência técnica melhora o desempenho da atividade. E por meio de planilhas online, produtor e extensionista compartilham informações sobre o desenvolvimento dos animais. E a internet fazendo a diferença também aqui no campo, no interior do município de Zortea. Cada coluna aqui, então, é uma pesagem. Isso, cada coluna é uma pesagem. Cada grupo de colunas é um animal, né? Então, aqui a gente está utilizando uma ferramenta, né? Uma planilha online, onde o Irã, toda a pesagem, ele faz a anotação no celular. E eu consigo, onde eu estiver, ou no escritório, ou até mesmo aqui na propriedade, a gente já faz a conta do ganho de peso. O ganho de peso diário e o ganho de peso do período. Desde a primeira pesagem, todos os meses, mês a mês, o ganho de peso. E ele tem já, aqui na ferramenta, a hora que ele digita no campo do peso, por brinco, por animal, ele já tem o ganho de peso diário do animal. Então, é uma ferramenta que facilita muito a comunicação e assistência e a própria gestão. Já que o ganho de peso é a base para a lucratividade do empreendimento. Isso até parece novela mexicana. Técnicos da Anvisa concluíram que não há evidências de que o glifosato, o veneno mais usado no mundo, cause o câncer. O parecer da área técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária é de que ele pode continuar sendo permitido no país, já que não há evidências científicas de que ele cause câncer, mutações ou má formação em fetos. O órgão afirma que não foram encontrados riscos de danos à saúde pela contaminação por ingestão de água ou alimentos com herbicida. No entanto, a Anvisa propõe algumas restrições à substância, como a proibição da venda para uso doméstico de forma concentrada, já que o herbicida é tóxico se a pessoa for exposta a uma grande quantidade de uma vez. Também foi sugerido melhorar a forma de comunicação e as campanhas sobre a utilização correta do produto. Isso porque a maioria dos contaminados são homens e 63% não completaram o ensino fundamental. A decisão final sobre a regulação do glifosato, no entanto, só será tomada após um período de consulta pública, que a agência abrirá por 90 dias para que a sociedade possa se manifestar. No ano passado, o uso do glifosato chegou a ser proibido no Brasil, gerando uma corrente de protestos. O glifosato é o principal ingrediente ativo de diversos agrotóxicos usados em plantações e jardins. São 110 produtos com a substância comercializados no Brasil, produzidos por 29 empresas, segundo a agência. Em 2017, cerca de 173 mil toneladas de produtos com glifosato foram usadas no país. Ainda hoje você vai ver aqui no Vale Agrícola que uma invenção de dois irmãos lá de Laurentino está fazendo muito sucesso. Eles construíram uma espécie de jiricobomba para facilitar o trabalho no sítio. E vai ter receita deste salgado de aipim. E já no próximo bloco tem os detalhes da previsão do tempo. E mais! Se a paixão pelos cavalos movimenta a economia, o setor imobiliário também está de olho. Rio do Sul vai receber o primeiro condomínio rural com aras. Vai ser quase um hotel para os cavalos. Daqui a pouco a gente volta mostrando esta curiosidade. cooperativismo é movimento capaz de unir. União que multiplica, move e desenvolve. E quando desenvolve, gera o sentimento de gratidão e valorização. Valores feitos por gente comprometida, competente, leal. Gente que é e faz a história. Gente que é Cravil. Eu sou Cravil. Nós somos cooperativa. Cravil. 47 anos de valores. Feito por pessoas. Feito por você. Fazer planos para o futuro é muito bom. No Cicobi Alto Vale, você tem todo o apoio que precisa para realizar seus objetivos. Seja qual for o seu perfil, o Cicobi tem a rentabilidade que você procura. E realizar seus sonhos fica muito mais fácil com uma cooperativa que a gente confia. Viva mais tranquilo. Nós temos sempre o melhor plano para você. Cicobi Alto Vale. Faça parte. O Vale Agrícola já está de volta falando da previsão do tempo. Previsão de tempo para este domingo, 3 de março de 2019. Vamos ter um dia de sol em boa parte do estado de Santa Catarina, de temperaturas mais altas. No litoral, entre a região da Grande Florianópolis, o litoral norte do estado, aquela parte ali do Vale do Itajaí, e também até o Planalto Norte, podemos ter ainda alguns períodos com um pouco mais de nuvens e até a possibilidade nas primeiras horas da manhã e período noturno de alguma chuva, alguma pancada localizada de chuva, principalmente nessas áreas. A temperatura vai oscilar hoje entre 30 e 33 graus em boa parte do estado de Santa Catarina. E o início da semana ele também vai ser marcado por esta massa de ar, no geral até mais seca e mais quente. E com isso, a segunda-feira também é um dia com sol em boa parte do estado de Santa Catarina, com temperatura elevada. O destaque vai até para o oeste do estado, onde a temperatura deve chegar a marca de 35 graus. Nas demais regiões, continua mais próxima de 30, 32, 33 graus. Período da tarde, noite, às vezes podemos ter alguma pancadinha localizada de chuva associada a esse aquecimento. E essa condição, ela se intensifica mais a partir da terça-feira, porque aí nós vamos ter a aproximação de uma frente fria. Então, mais para a tarde, noite e de terça, especialmente, aumenta a chance para a ocorrência dessas pancadas de chuva de verão, que podem vir com raios, que podem vir acompanhadas de alguns temporais localizados. E essa frente fria deve passar pelo estado de Santa Catarina na quarta-feira, deixando o tempo instável, com condição de chuva, e também diminuindo logo após um pouco a temperatura. E aí ficamos com uma temperatura um pouquinho mais agradável no final da próxima semana, e aí retorna a condição também de sol, algumas nuvens, e mais da pancada localizada de chuva típica de verão. Mais detalhes sobre a condição do tempo, sempre no site da Epagre Sirã. Ter um cavalo para muita gente vai além da necessidade. É uma paixão, tanto que as cavalgadas e os rodeios voltaram a ser populares. O cavalo agita até mesmo o setor imobiliário. A gente está tão forte que Rio do Sul vai até receber um condomínio rural com foco neles. Dois pés movem o corpo, quatro patas movem a alma. A frase retrata uma paixão que dizem já vir de berço. Para muitos, o cavalo é essencial na lida com o gado ou até na agricultura. Para outros, um companheiro das cavalgadas ou parceiro nas competições. E se o cavalo está tão marcado na história catarinense, o mercado imobiliário está de olho. Este terreno na Serra Canoas, em Rio do Sul, vai sediar o primeiro condomínio rural voltado para quem gosta de cavalos. Foi a procura. O pessoal procurava terrenos grandes para poder ter o seu animal. Porém, o custo de manter um terreno é alto. E essas pessoas não criam o terreno para passar, o sítio para passar o final de semana. E precisava ter alguém durante a semana para cuidar dos animais e manter o sítio. E com isso, o custo foi aumentando. A ideia do Edélcio, então, foi criar o condomínio de Chácaras para atender esta demanda. De um lado, os terrenos. E é só atravessar a rua para chegar no Aras, que pertence ao Marcelo. Não tem espaço suficiente dentro do condomínio para estar criando seus animais e tempo, principalmente, para estar lidando com eles todo dia. Então, a gente vai estar oferecendo a alocação das baias e o pasto, para que eles tenham onde deixar os seus animais. E também, alguém que possa estar cuidando deles quando eles não estiverem nas suas chácaras. Na prática, vai funcionar quase como um hotel para cavalos, onde eles vão receber, além de pouso, os cuidados necessários, como casqueamento, ferrageamento e assistência de veterinários. Além da questão médica, é necessário o carinho, o zelo pelo pelo. Então, a gente tem que fazer a escovação pelo menos uma vez por dia, ou quando ele entra na baia, ou quando ele está saindo no outro dia de manhã, para ele ficar sempre com aquele pelo bom. Com isso, a pessoa pode estar na cidade, tranquilo, trabalhando durante a semana, sabendo que tem alguém cuidando do seu animal. Quando chega o final de semana, vem para a casa de campo, o chalé, e tem um animal disponível. Pode pegar o seu animal, levar para a sua área restrita, passa o final de semana com os amigos, e quando chega domingo, devolve o animal que vai estar sendo cuidado. Ou seja, só a parte boa, né? Só a parte boa. E não precisa nem roçar o quintal, que isso já entra no condomínio também. A gente já mostrou aqui no Vale Agrícola que os condomínios rurais estão ganhando espaço justamente pela praticidade. É o caso do Bosque das Cachoeiras na Valada e Toupava, que além de tudo, tem no cenário uma bela cachoeira. A tranquilidade do interior, pertinho da cidade, é também o caso da Estância da Serra. Além de ser um local muito bonito, ele está a apenas 12 minutos do centro de Rio do Sul. E tem apenas 4 quilômetros de estrada de chão, o resto é todo asfaltado. Você entra ali no fundo Canoas e vai seguindo, sobe a Serra Canoas e logo já está aqui no condomínio. Os condomínios de Chácaras têm uma escritura única, com o nome de todos os proprietários. Serão 13 terrenos, com lotes a partir de 60 mil reais. Tem em torno de uns 60 metros de frente, totalizando todos acima de 3 mil metros quadrados, que dá aproximadamente 10 vezes o tamanho de um mote urbano dentro da cidade. Com esse tamanho, você consegue fazer o seu chalé, consegue fazer a sua área para ter os seus animais pequeno porte, você consegue ter a sua lagoa de peixe, você tem um quintal, mini campo de futebol. Tudo que uma chácara tem pode trazer de benefício, você consegue colocar na sua área privada. Os cavalos são bastante conhecidos na parte de reabilitação, em caso, por exemplo, de algum acidente, e também para desenvolver a coordenação motora de crianças com alguma necessidade especial. Mas para os amantes do cavalo, vai além disso. E não só como uma forma de lazer, mas também de saúde. É, os cavalos são grandes aliados da saúde. Melhoram a autoestima, reduzem o estresse, além de ajudar a fortalecer os músculos das costas, deixando o corpo mais alinhado. Melhoram a parte cardimuscular e até digestiva. Além disso, as atividades com os cavalos são consideradas educativas. A criança começa a ter responsabilidades. Ela quer ter o seu cavalo, ela vai ter que aprender a guardar ele de noite, a escovar, a cuidar dele, a tratar. O meu PA sempre pede para quando é que é a próxima cavalgada, quando é que é a próxima cavalgada. O meu filho fica sempre em Rio do Sul, aí à noite, quando ele retorna, às vezes, fica complicado de a gente estar andando, mas aos finais de semana a gente sempre está buscando fazer alguma cavalgada, alguma atividade com os cavalos com ele. Seja para o trabalho ou para o lazer, os cavalos fazem parte da história e do desenvolvimento das regiões. Se dizem que o cachorro é o melhor amigo do homem, está aí um forte concorrente. O cavalo é uma paixão. A gente participa sempre de cavalgadas. Quando rodeio também, a gente é filiado lá em São Joaquino, uma atividade de família, principalmente o cavalo. Isso envolve as crianças, se envolve as esposas, todo mundo sempre na função do cavalo e no lazer que ele proporciona. Lugar muito lindo mesmo. No próximo bloco tem enjambração. Irmãos de Laurentino criam um jirico bomba para facilitar o trabalho na lavoura e também na limpeza do pasto. E tem, delícia, um salgado de aipim muito fácil de preparar. Fique ligado que em um minuto estaremos de volta. Para tudo ficar bom, para tudo ficar legal, passa no Cicobi e faz crédito rural. Tem as menores taxas e toda facilidade para produzir no campo e vender lá na cidade. Para tudo ficar bom, para tudo ficar legal, passa no Cicobi e faz crédito rural. Pode com o crédito rural Cicobi, para produzir e crescer ainda mais. Procure uma cooperativa. Em 1984, surgiu uma empresa preocupada em fornecer aos agricultores sementes de cebola de qualidade. Há quatro décadas, a Lotário vem investindo em tecnologia que traz mais sanidade e desenvolvimento para quem sabe. Que qualidade é fundamental. Sementes Lotário. O nome de força em sementes de cebola. A EcoSat é a única do segmento certificada pela Sociedade Brasileira de Reabilitação Traumatológica e Ortopédica. O processo de fabricação dos colchões Eco e acessórios do sono da EcoSat é certificado pelo ISO 9001. Produzimos alta tecnologia para preservar seu maior patrimônio. Sua saúde. Diga sim à vida, conforto e cuidados com sua saúde e bem-estar. Colchões EcoSat. Sinônimo de longevidade. Enjambração. Está aí uma palavra que deveria estar na primeira página do dicionário de qualquer brasileiro. Porque olha gente, é muita dessa por aí. Lá em Laurentino, dois irmãos criaram uma espécie de jirico-bomba para facilitar a aplicação de defensivos, tanto na lavoura como no pasto. Para contar esta história viemos até a localidade de Amuá, do município de Laurentino. O Dionísio trabalha com gado de leite e contou com a ajuda do irmão Elísio para criar uma máquina para facilitar o serviço no sítio. É um jirico-bomba. A ideia surgiu que a gente estava trabalhando, passando veneno com a bomba nas costas e aí pensamos em inventar alguma coisa para facilitar o trabalho. No caso de veneno, intoxicação, muito fácil, porque é muito sofrido passar. Assim, mais rápido também. O que nós passemos aqui demoramos meia dia mais ou menos e na bomba postal é uns três dias para passar. Como uma boa enjambração brasileira, essa daqui está cheia de particularidades. Foi bem complicado, porque a gente não tinha nenhum projeto, nada. Só tinha ideia de fazer. Agora, do jeito que ia sair, ninguém sabia. Ela é feita com motor de moto, com caixa de carro, pneu de tobata, com tração de corrente, comprado bomba de lava-jato com tanque para pulverizar. A bomba do pulverizador tem capacidade para 250 litros e é própria para aplicação de defensivos. Ela liga na chave, a bateria, né? Para ela andar, a gente tem que trocar as marchas da moto, engata a marcha da moto e depois aciona a marcha do carro. Ela trabalha que nem um carro, igual. O acionamento da bomba, ela é feita aqui embaixo. Aí liga a bomba e desliga quando quer. Quando liga a bomba, para ela acionada, tem que ligar a caixa da moto. Num caso, como está aqui, ela já está acionando, ela está tendo o retorno do veneno no tanque. A parte de mecânica, eu acho que essa foi a parte mais complicada. Chegar no ponto de fazer ela trabalhar na velocidade certa e andar certinho. Hora então de ver esta belezinha campo. Ao chegar no pasto, é só abrir as barras. O barramento é de 9 metros, ele leva 12 careiros de milho por vez. Ela anda sempre na largura do trator, ela é a mesma largura, daí ela pega 4 careiros cada lado. O jirico-bomba já está em funcionamento há alguns meses. Por enquanto, está tudo funcionando certinho. O pai do Dionísio e do Elísio aprovou a ideia. Eu achei muito bom porque eu cada vez mais velho. E eles também um dia vão chegar talvez a minha idade. E para carregar bomba nas costas é meio difícil, né? Afinal, achei muito bom. Uma maquininha que é fácil para manter ela. Muito boa para passar o veneno nas lavouras. Que é prático, rápido. Não precisa depender de ninguém, que a maior tristeza é depender dos outros. O que vem quando pode, não é quando o cara quer. Para deixar o jirico-bomba pronto foram seis meses de muito planejamento, execução e alteração. Porque só quem começa uma máquina dessas sabe quantos contratempos se encontra pelo caminho. Por isso, no processo, ela ganhou até apelido. Eu apelidei ela porque demoraram seis meses. Então eu apelidei ela de custosa, porque custou açaí. Mas agora não. Agora tenho fé que vai ser mais rápido. Os irmãos gastaram cerca de 11 mil reais no protótipo. A parte mais cara foi mesmo a de solda. Agora a intenção é tornar a custosa acessível a outros agricultores. Para pequenos produtores que não têm a capacidade de ter um trator, que já sai muito caro. Então é uma máquina que vai facilitar o pequeno produtor. Na verdade, hoje ela está 4x2, a máquina, né? Mas vamos modificar ela, vamos fazer ela 4x4 também, para ser melhor para trabalhar. Ela está trabalhando bem, só para ter mais uma firmeza nela no chão. É, vai adaptando, né? É, essa aqui é a primeira. Essa aqui nós vamos guardar, vamos fazer outra daqui. A dica culinária de hoje é de uma receita que pode ser usada em diversos pratos. A massa para salgados fritos ou assados tem como base o aipim ou macaxeira. Olá, sou Sônia Maria Abate, extensionista social da Ipagre, instrutora de cursos e oficinas com grupos de mulheres. Hoje vamos fazer uma receita com base no aipim. Aipim é um alimento muito difundido na nossa região, é um alimento completo, inclusive ele foi dado pela ONU como o alimento do século, porque ele dispõe de muitos nutrientes, dentre eles a vitamina B, magnésio, potássio, cálcio, vitamina C e muitos outros elementos. Nessa receita nós vamos fazer o bolinho de aipim, ou podemos transformar ele em bolinho, croquete, coxinha, pastelzinho, fica a critério de cada um. Para fazer cerca de 40 salgadinhos pequenos, você vai precisar de 1 kg de aipim cozido e amassado, 2 xícaras de farinha de trigo, ou para quem tem intolerância, a mistura de farinha de arroz e maisena, na mesma proporção, 1 colher de banha, 1 ovo, temperos a gosto, como alho, cebola, noz, moscada e sal temperado, queijo ralado a gosto, recheios a gosto e farinha de rosca para empanar. É um produto que pode ser feito sem glúten e sem lactose, e nós vamos começar ele, então, na panela. Nós pegamos o aipim já cozido, amassamos ele. Nesse aipim amassado, nós vamos misturar a gema do ovo, separamos a gema da clara, porque a clara nós utilizaremos para fazer o empanado no término da formação do bolinho. Nós vamos colocar, adicionar, uma xícara de trigo para os que não são intolerantes, ou farinha de arroz. Como o aipim, nós queremos acentuar o sabor dele, nós utilizamos temperos, como cebola, alho, noz, moscada, sal temperado com várias ervas. Isso substitui os temperos prontos, e ficando um alimento muito mais palatável, saboroso, nutritivo, sem adição de aditivos químicos. Nós vamos fritar essa cebola, esse alho e esses temperos, eu utilizo como gordura a banha, mas poderia ser utilizado, quem não gosta do sabor da banha, pode utilizar azeite de oliva, óleos vegetais. Então vamos fritar a cebola, o alho e os temperinhos que desejar. Se quiser colocar salsinha, cebolinha, orégano, também pode ser adicionado. Refogar muito bem a cebola e o alho. Após refogadinho, eu misturo a massa. Como o aipim é cozido, mas o trigo ou a farinha de arroz, ela está no seu estado cru, nós vamos dar uma leve aquecida, para que incorpore esse com o sabor de cozido. Então, ó, um pré-cozimento, né? Só uma incorporada no tempero, na massa do aipim com o trigo. E já está pronto. Nós vamos deixar dar uma esfriadinha para amassar. Nós vamos colocar essa massa, né? Em uma bancada ou na mesa. E vamos dar uma sovada nela. Vou utilizar um pouco de farinha de arroz ou farinha de trigo para enfarinhar a bancada, para que a massa não grude. A textura da massa, a massa fica uma textura bem lisinha, né? Aí você já pode formar o bolinho, ou a coxinha, ou o pastelzinho, no formato que você desejar. Nós aqui preparamos dois recheios. Um de linguiça e cebola, que combina muito bem com o aipim. E o outro, o tradicional frango desfiado. Então, nós dividimos em pequenas porções, né? Fazemos uma bolinha, né? Depende do tamanho que você quiser o teu bolinho, né? Fazemos uma aberturinha. Colocamos o recheio. Esse é de calabresa ou linguiça, né? Fechamos. Nós vamos começar a empanar os nossos bolinhos. Então, você pode ter a opção de passá-lo no leite e na farinha de rosca, ou na clara do ovo, levemente batida. Se você não quiser adicionar o leite nessa receita, já que fizemos ela sem glúten e sem lactose, né? Então, nós vamos passar... Aqui na clara e vamos colocar na farinha. Podemos pegar o beiju e transformá-lo em farinha. Ou até a própria farinha de fubá grosso, você pode também estar utilizando para empanar. Temos a opção também, se você quer preparar uma quantidade grande, como a receita é de um quilo de aipim, um quilo de aipim nós fazemos em torno de 40 até 50 bolinhos, dependendo do tamanho. Nós podemos congelar até dois meses, que é o recomendável para pratos prontos, né? Um detalhe, esse bolinho pode ser frito, como ele pode ser assado também. No assar, coloca-se um fio de azeite de oliva em cima dele, ou podemos fritar. Então, nós estamos com o nosso bolinho pronto, né? Aqui está recheadinho, né? E fica muito saboroso. Receita prática é tudo de bom, né? Eu mesma quero fazer esse bolinho, guardar no congelador e só assar, então, na airfryer, que não leva nenhuma gordura. Muito fácil de fazer. Muito obrigada a você que nos acompanha por todas as redes sociais, Facebook, YouTube, também na TV a cabo e no site de notícias. A gente se vê na semana que vem, então. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho